Nem os CDs Não quero mais essa vida de parra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te deitar E quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Arraga tudo e vem me ver Se é pegada de vaqueiro, isso é de um homem Nem os CDs Quando cê vai perceber que eu lutei pra te deitar E quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, Jerichal Tamo junto Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro Eu não vou tá na voz Nenhum se desço, Nenhum se desço Eu te notei, cê me notou Clima do bom, papo rolou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, cê me notou Clima do bom, papo rolou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Pegada de chegamos Isso é pegada de vaqueiro Em nome de Top Eventos Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Fica só triste, chequei, você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Boa, queira, queidade e tantos humor de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Nego, só te queixe, chequei, você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Eu, queira, queidade e tantos humor de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de João Gomes Oi amor, tudo bem? Como é que meu filho tá? Deus te abençoe Deus está no comando de tudo Alegre-se em Jesus Jesus tudo pode Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Hoje a difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelha pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Estou aqui em oração, estou mandando oração pra você Um abraço de vovó Não temas, não tenha medo Escute a voz de Deus Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelha pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Sei que eu sou pobre, faro e pecador Ao Senhor, toda honra e louvor Sua luz, é luzente, me embrulhou E na cruz, sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo tentando me encontrar Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelha pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão E mais você não valorizou E meu coração agordou Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de batendo Isso é João Bombe Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão Mas você não valorizou E meu coração agordou Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de vaqueiro Nilson Sack Vai Chão Pegada de vaqueiro João Bombe está na voz Isso é João Bombe Isso é pegada de vaqueiro Nilson Sack Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá tudo enciumada, não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono E sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembrar que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembrar que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Marque da serrinha, meu poeta Seu esquecimento feito ventania Tentar bater na porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisa que se esquece, só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua fui beijando o mar Eu vi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo, basta acreditar Lembrar que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembrar que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Isso é pegada, pegada de raqueiro Em nome de top eventos, de tapajós, produções Bora Neto, bora Bruno Hoje eu vou beber, eu vou beber na intensa Ninguém se desce Ninguém se desce Cruzou nessa casa Com suas lembranças E tudo que a gente Já desce na cara Um do outro Na raiva Brigando na sala E fazendo amor Nessa mesma cama Com os olhos de chama Ao fim da garrafa Eu tô tomando cana Talvez isso passa Mas nada adiante Eu já não sei o mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo pelada no meu celular Demorou um tempo pra eu acreditar E daqui pra frente Eu sei sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Demorou um tempo pra minha ficha cair Não tinha mesmo jeito pra nós dois E agora eu tô aqui Prezo na sua casa Com suas lembranças Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar Isso é João Gomes E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo por Eu vou Eu vou pra sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dos loucos de prazer Me pede de novo Faço com gosto Tirar meu juízo A noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Tô amando você Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Tô amando você Um abraço especial Giovanni Guedes, meu irmão Nem o CDS Nem o CDS Tu sabe Não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo Eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo por Eu vou pra sua casa De madrugada Roupa no chão, luz apagada Dos loucos de prazer Me pede de novo Faço com gosto Tirar meu joelho Uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Tô amando você Tô amando você Tô amando você Tô amando você Pegada 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 de vaqueiro Já deu nossa hora Mas fica à vontade Pra decidir se quer ir ou não Ou não Tá ficando tarde Tô ficando louca Mas eu tô na tua intenção Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louca Eu disse que tu combina comigo Meu beijo é o número da minha boca Mas se eu me enganha Foda se me enrola Vamos fugir preto pra um paraíso Hoje tu é tudo que eu preciso Mas também não conheci tua bola Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco Me acha é só tu me abraçar Complica minha vida Tu é complicada Meu Deus olha só no que deu Se for embora melhor E agora e vê no que vai dar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Tudo amor Prita Prita Nem o C10 Nem o C10 Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco Me acha é só tu me abraçar Complica minha vida Tu é complicada Meu Deus olha só no que deu Se for embora melhor E agora e vê no que vai dar É ficar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Tudo amor Prita Prita É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Prita 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 Isso é pegada Pegada De vaqueiro Nem o C10 Nem o C10 Nem o C10 Você seria Você seria minha vaqueira Baby eu vou ai te salvar Você até Viver bem sozinha Mas sabe não tem graça Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de pé da lhe de nós Oh meu Deus Tem de pé da lhe de nós De nossa maldade Bora Nilson Bora Gustavim Tênis E história Line Caniche E essa vida fosse um filme Eu dava pause nessa cena Eu te olhava de cima pra baixo Batei a palma no cinema Eu seria seu vaqueiro Final feliz descomplicado De horizonte eu vejo um monte Mas só quero se for do seu lado Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de pé da lhe de nós Oh meu Deus tem de pé da lhe de nós Oh meu Deus tem de pé da lhe de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ter você Nem o C10, nem o C10 Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases, estações que me levam com o vento E o pensamento bem devagar Outra vez eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Pros corações apaixonados Para Geraldinho, Geraldo Estrela Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço pra mim Um abraço pra mim, Amazona 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 Fora o Ariel, Fora Pepe Amo você, velho Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Isso é pegada de janeiro Eu te dei meu coração Já mandei carta, te dei flores E você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade E você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Eu te dei meu coração Já mandei carta, te dei flores E você ainda quer brincar comigo Meio milho eu me declaro E você em troca só me dá castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade E você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Tem música que fica marcada no nosso coração Nem o C10 Nem o C10 Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Um silêncio profundo E declarei Só não desonre o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Eu devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Pra perceber Sucesso Sucesso Nossa Rainha Peace Perceba que não tem como saber São só palpites seus na sua mão Sou mais do que seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa Sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Eu devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Mas não espere eu ir embora Pra perceber Chama, chama Pegada de vapeira Pra recordar Que você me adora Nem os CDs Nem os CDs Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudou tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu que vi de tudo nisso Tenho certeza Que nesse mundo cão De tantas malvadezas Você é um presente Eu não posso perder Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Digo ao povo que fico E mudou tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você e eu E pelas ruas que andei sem rumo certo Não foi tão bom Ninguém que chegou Tava saudade Nada do que lá fora me deram Tinha sua qualidade Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Digo ao povo que fico E mudou tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você e eu Oi Essa canção Eu dedico especialmente Pra minha mamãe Eita sucesso Vanessa da mata Nada mais é tão sério Tô fechando a porta É só você e eu Paredão do Gordinho Bora Valdeiro Mangueira Barra Meu irmão Paredinha do PF Paredão do Peruta Tamo junto Nenhum Nenhum CD Paredinha do PF Nenhum CD's, aqui tem qualidade 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 Obrigado.